As marés são o resultado de três forças principais, a influência da Lua e do Sol e a rotação da Terra. A Terra e a Lua se atraem mutuamente pela força da gravidade, mas o ponto da Terra mais afastado da Lua sofre menos atração do que o ponto mais próximo. A gravidade tem o efeito de esticar a Terra, deformando a esfera e levando a água a produzir um bojo na direção da Lua e outro no sentido contrário. O efeito do Sol é idêntico, mas como a distância entre a Terra e o Sol é maior, ele exerce uma força duas vezes menor. Quando a Terra, a Lua e o Sol se alinham, os efeitos se multiplicam e a maré alta acontece. Quando a Terra, a Lua e o Sol formam um ângulo reto, os efeitos se neutralizam e acontece a maré baixa. Toda essa mecânica também é influenciada pela rotação da Terra. Seu principal efeito é na hora e no local em que as marés acontecem. As ondas formadas nos oceanos são de vários tamanhos, que dependem das correntes, da profundidade e do formato dos litorais. Isso explica por que, em alguns lugares, há duas marés altas e duas baixas por dia, enquanto em outros existe apenas uma maré. Tchau! 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 Tchau!